Chegou a hora da gente falar sobre Era Uma Vez em Hollywood com spoilers Então, se você quiser saber sobre o filme em si O enredo do filme e as surpresas que ele tem Não assista esse vídeo se você ainda não viu o filme E provavelmente você não viu porque o filme saia dia 15 de agosto É que tem gente que não se importa com spoiler, né? Tipo, pode ver spoiler numa boa Mas fica o aviso, se você ainda não viu o filme Com certeza você ainda não viu Não veja esse vídeo ainda Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 15 de agosto E quiser saber sobre os spoilers Fique à vontade Mas, de qualquer forma, estamos aí Vamos falar um pouquinho sobre esse filme aí de uma forma mais profunda Se você quiser saber, então, fique com a gente Meu nome é Luiz Henrique Oliveira E seja bem-vindo ao nosso canal Então, mais uma vez Se você não quer saber ainda Sobre os spoilers desse filme do Tarantino Pare de ver esse vídeo Já parou? Pare agora! Então, a pergunta que todo mundo se faz A respeito desse filme É saber se o assassinato da Sharon Tate é mostrado Não é Porque a função desse filme A função narrativa da história do Tarantino É reimaginar o que aconteceria com os personagens Não só com os personagens, na verdade Mas também com o mundo Se Charles Manson não tivesse conseguido Matar Sharon Tate E o Jay Sabling E todas as pessoas que estavam na casa No dia em que aconteceu o assassinato da Sharon Tate lá Isso é alcançado de certas formas Não é bem sucedido em tudo Porque, como a gente falou na nossa crítica Sem spoilers O Tarantino tem um baita problema nesse filme Que é um problema de ritmo Porque, na verdade Esse filme poderia se resumir Num curta de 30 minutos Com o Tarantino reimaginando O que aconteceu na noite Em que a Sharon Tate foi assassinada Só que aí Ele tem aí o estudo de personagem, né? Ele faz o personagem do Leonardo DiCaprio E do Brad Pitt Se envolverem, de certa forma Dentro dessa história Eles são vizinhos Da casa da Sharon Tate Com o Roman Polanski Eles acabam impedindo Que a Sharon Tate seja assassinada Por conta de uma grosseria Do próprio personagem do Leonardo DiCaprio Que encontra eles do lado de fora Xinga eles pra caramba E aí eles falam Não, vamos matar um astro da TV Porque é melhor do que matar a menina Que tá começando agora Essa escolha narrativa É um pouco frustrante, talvez Porque o Tarantino já usou isso Ele já fez isso no Batalhas Inglórias Que foi a reimaginação Do fim da Segunda Guerra Mundial Ele fez isso também, de certa forma No Diogo Livre Dando aquele empoderamento Aos negros na época Sendo que Não teve Obviamente aquilo não aconteceu Não só naquela história Mas tipo Se você olhar em contexto Logicamente E agora Novamente Ele reimagina Como teria sido o mundo O que teria acontecido Se o assassinato não tivesse ocorrido O Charles Manson Não tivesse conseguido aí Atingir os seus objetivos E uma coisa que frustra também No filme É que o Charles Manson O próprio Charles Manson Aparece em uma cena só do filme É, tipo Aparece ele meio de longe Assim, sabe Tipo Só numa interação dele Com o Brad Pitt E nas cenas que foram reveladas Antes do filme Começar a ser exibido Pra imprensa Parecia que ele ia ter Uma super importância Ele ia aparecer Ele teve o que? Duas falas? Três falas? Nem isso, talvez Foi lá procurar O cara que morava na casa Na casa que a Sharon Tate Tá morando, né E só E é isso Tipo, ele só aparece Indo pra lá Pro procurar o cara É uma cena de quê? Nem dois minutos Nem dois minutos Talvez tenha sido Por esse viés Tipo, ah, mas todo mundo sabe Quem foi o Charles Manson Toda hora eu quero falar Marnie Manson Que droga Mas ainda assim Seria mais legal Se a gente visse Um pouquinho mais Desse personagem, né E não focasse tanto Nas falações Dos personagens Do Leonardo DiCaprio E do Brad Pitt Não que isso seja Efetivamente ruim Porque a dinâmica deles É muito boa Tipo, a atuação deles É boa, né Principalmente do Brad Pitt Que faz aí Provavelmente Um dos melhores papéis Da carreira dele Que também quando Anunciaram o filme Rolou muita Não fala Especulação Que ia falar Sobre as coisas Do Charles Manson Sim, ia mostrar Com mais profundidade As coisas do Charles Manson Acontece que A gangue Vamos dizer assim A seita do Charles Manson Aparece bem mesmo Em três cenas Que é a cena Em que o Brad Pitt Vai lá No rancho Onde eles moravam Que era um antigo Cenário de filmes E séries de faroeste Onde ele O personagem do Brad Pitt Já tinha trabalhado Na cena do quarto Que aparece lá O Bruce Dern Também Que é a cena Do velho dono Do rancho E na cena final Que é quando eles vão lá Pra matar a Charon Teixe Mudam de ideia E entram na casa Do personagem do Leonardo DiCaprio E quem tá lá Brad Pitt chapado Obviamente a cena é maravilhosa Assim, catártica mesmo Bem tarantino Essa cena Quem falava, né Que o final é bem tarantinesco Realmente acertou Porque a cena é muito Muito, muito boa Mas eu tenho dúvidas Se o filme todo vale Por uma cena Que é a cena em que O Brad Pitt Usa os seus Né Tipo, ele é lutador E tal Ele tem ali Aquela coisa bruta dele E mais a cadelinha dele Que eu esqueci o nome dela Eu não vou lembrar também O nome da cadelinha Ela ganhou um prêmio Em Cannes pelo filme A cadela ganhou o prêmio De... Melhor pet dos filmes O Plínio ganhou o melhor pet Com a estreia do filme Vendo, assistindo o filme Dá pra perceber Por que que essa cadela Ganhou esse prêmio Porque ela tem uma importância Fundamental no final do filme É ela que ataca O bando do Charles Manson Com a ajuda do Brad Pitt Completamente chapado A graça dessa cena é essa Que o Brad Pitt Ele tá absolutamente chapado Ele começa... Aquela coisa tipo de... Ele sai da cachorra Pra dar uma volta Quando ele chega em casa Tá os três lá, né? Ele começa a rir De um jeito Eu nunca acho que ele É difícil fazer naquilo Sim, ele... É bem chapado mesmo Ele faz um... Nessa cena ali em específico Ele faz um papel muito bom Porque ele fica mesmo Com aquele riso de chapado, sabe? Tipo, vocês são reais E começa a rir do nada, assim Como é o nome da menina Que interpreta O negócio do Charles Manson Que é famosa Dakota Faring Eu não reconhecia Dakota Faring no filme Mas nessa cena também Ela tá... Nessa cena e na cena do Rancho Ela também tem um bom destaque O filme, na verdade Ele é um... Ele termina de uma forma Agridoce Porque a gente fica realmente Imaginando se tudo isso Tivesse acontecido de verdade E como as coisas seriam, né? Porque a Sharon Tente Tava grávida E tem todo O fechamento do arco Dramático do Leonardo DiCaprio E do Brad Pitt Porque eles selam A amizade deles Por conta dos Brad Pitt Ter salvo o Leonardo DiCaprio De ser morto, né? Porque o bando Charles Manson Entrou lá na casa dele E também pelo fato Do filme terminar Com uma segunda chance Pro personagem do Leonardo DiCaprio Que tava numa carreira descendente E aí Por ele ser vizinho Do Roman Polanski Se tornar amigo Da Sharon Tate Ele tem uma nova chance De brilhar Que aí fecha Todo o arco dramático Do filme É uma coisa muito legal De ver Só que assim É o que eu falei O filme é provavelmente Um dos mais longos Do Dorantino Até hoje Eu não sei Se é o mais longo Mas a sensação Que deu é que era Porque teve horas Do filme ali Que dava pra dar Uma cochilada fácil Ele deve ter umas Duas e quarenta Duas e cinquenta Duas e cinquenta Por aí, né? Entre duas e quarenta E duas e cinquenta Essa reimaginação Da morte do sonho americano Da morte do sonho hippie, né? De paz e amor Ela vale pela sua meia hora final A gente deu uma nota Oito e meio Pra esse filme Na nossa crítica interior Só que a questão Que ficou depois Quando a gente A gente gravou o vídeo Do dia que a gente assistiu E depois A gente ficou pensando Eu e o Lucas também Acho que o Lucas ficou pensando A mesma coisa que eu Se realmente valia tudo isso Por conta da desenvolvimento Tem um desenvolvimento Problemático esse filme São muitos personagens Tipo, o Bruce Lee Aparece rapidamente O Steve McQueen Aparece muito rapidamente também Steve McQueen É aquele que eles estão Na festa E ele fica explicando Uma história Ele conta pra gente Espectador A história da Sharon Tate Tipo, ela ficou com ele Que depois ficou com ele E depois se tornaram amigos E não sei o que Você conhece? Sabe quem é Steve McQueen? Steve McQueen é Tipo, o George Clooney Dos anos setenta Foi tipo, o grande galã De filmes de ação Daquela época E ele morreu De câncer No comecinho dos anos oitenta E tal Mas ele era um dos grandes Astros da época Ele aparece também E o ator que faz ele Ficou muito igualzinho Ele de rosto, né? E até no jeito de falar Tem uma crítica Da filha do Bruce Lee Uma crítica que saiu hoje Inclusive Falando que não gostou Da representação Que fizeram do pai dela E tal Porque achou que Zoaram muito ele Porque ele é Pareceu que ele era arrogante A gente não vai saber Porque, né? Faz muito tempo já Mas filha sempre vai defender o pai Isso é normal Enfim, a gente tá gravando Esse vídeo Só pra dizer assim Tipo, basicamente O filme vale a pena você assistir Mas tenha muita paciência Com o filme Porque às vezes As histórias Elas acabam se tornando Como que eu posso dizer? Não é chata Porque não é chato Não dá pra dizer Que o filme é chato Mas elas se tornam repetitivas E cansativas Porque uma cena Que poderia durar Três minutos Dura quinze, vinte minutos Como, por exemplo Uma cena Em que aparece Leonardo DiCaprio Gravando um faroeste Que é uma cena Muito longa E que poderia ter sido Cortada em três minutos Que a gente poderia entender Da mesma forma Infelizmente O filme tem esse problema De ritmo Mas é um filme Que vale a pena ainda assistir E vale a pena Pelo seu final Que é um final Explosivo É um final Catártico É um final muito legal É tipo Filme dentro do filme Então Esse é o problema Ter dó de cortar Eu achei muito cansativa Eu achei mais cansativa A parte que ele tá conversando Com a menina A menininha Então Mas isso faz parte do filme Dessa cena Tipo Toda aquela sequência De ele gravando O faroeste É que é cansativa Entendeu Porque tem O Leonardo DiCaprio Ele encontra uma menina Que fica conversando com ele Daí ele começa a desabafar com ela Era pra ser uma cena engraçada Porque ele começa a chorar Na frente dela Mas A cena se torna tão longa Que perde a graça E aí ele Dentro desse mesmo cenário Ele vai gravar A sua participação E aí ele Erra algumas falas E aí ele surta Dentro do trailer dele Do começo da cena Até o fim da cena São quase 20 minutos Poderia ter sido resumido Em 5 minutos Ou 6 Aí a gente fala No meu caso Eu falo Há um problema de ritmo Por conta da falta De um montador Que não tem a dó De cortar as coisas Porque a Sally Mank Que era A editora do O Tarantino Antes dela morrer Em 2010 Ela sabia cortar os filmes Tanto que ela foi indicada Ao Oscar Pro Pulp Fiction Bastardo de Inglórias E etc e tal Depois disso O Tarantino se perdeu Nesse negócio do corte Porque ele tem dó De cortar Ele mesmo não quer cortar O cara que faz o filme Escreve o roteiro Não quer cortar nada Se ele tem um editor Que não gosta de cortar também Então o filme vai ficar longo Nesse caso ficou mesmo Mas enfim Já estamos divagando aqui A gente só queria gravar Realmente essa parte Para falar um pouco Sobre spoilers do filme De uma forma mais livre E é isso aí Vá assistir o filme no cinema Vá na tela maior Que você conseguir encontrar Com o melhor som Porque o filme Tem uma fotografia muito bonita Som é muito bom também Atuações muito legais Só que tenha paciência Com a falação Porque realmente Tem muito diálogo Nesse filme Que não faz grande sentido Dentro da história Mas no fim das contas Vale a pena sim assistir É isso então Um abraço para você E a gente se vê Tchau